Música Foi instalada nesta segunda-feira a Comissão de Constituição e Justiça, responsável por analisar todos os projetos de lei apresentados pelos deputados antes de serem remetidos às comissões temáticas e ao plenário. Por unanimidade, os deputados Márcio Pacheco e Rodrigo Bacelar foram eleitos presidente e vice-presidente, respectivamente, para mais um bienio no comando da CCJ. Eu sou apenas um simples advogado que tenta me esforçar, tenta cada dia me aperfeiçoar mais através dos estudos e do nosso dia a dia e fui acolhido aqui nesta casa de uma maneira esplêndida que eu só tenho gratidão por cada parlamentar, mas em especial os decanos da casa, em especial o deputado Luiz Paulo, com quem eu aprendo muito. Eu espero até o final, com muita dignidade, com muita honratez, poderes dignificar as pessoas que me conduziram até aqui, mas em especial levar além do parlamento aquilo que a gente tem de melhor, que é a amizade e respeito por cada um dos senhores. O presidente também agradeceu a confiança de todos e adiantou que já constam mais de 300 projetos para cada parlamentar analisar. Os textos serão distribuídos e a primeira reunião da comissão foi marcada para a próxima quarta-feira, dia 17, às 11 horas da manhã, ainda de forma online. Deus nos ajude a continuar contra todo tipo de mal, de negação, de aquilo que não agregue, seja extirpado, que não é hora disso. O Brasil perde a cada dia milhares e milhares de pessoas por uma pandemia que não é uma gripezinha, que não é uma bobagem qualquer. Falo com o testemunho próprio, eu me sinto assim honrado e privilegiado em poder, por quatro anos seguidos, dois mais, dois anos, presidir essa comissão tão importante, porque eu tive a oportunidade de aprender tanto, eu tive a oportunidade de exercer um mandato que me deu uma capacidade de aprendizado do qual eu não tenho palavras para agradecer. Música